Música Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus de hoje. Deus abençoe cada um de vocês ao longo desse culto para o Brasil todo e para o mundo, via Rede Boas Novas. Eu quero que você se sinta muito bem e Deus lhe ajude nessa jornada. Vamos começar cantando, cantando o hino de número 310 da Arpa Cristã, Avante Eu Vou. Música Vem no vosso mundo ao fundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, Avante Eu Vou. Recibirá Jesus, a fim de me levar, a destrutar em luz o seu amor sem vá, Abrão, Isaac e Jó. Ali eu levanterei, ao lado de Jacó, com ele searei. Avante Eu Vou, Avante Eu Vou. Cantando Avante Eu Vou, Avante Eu Vou, eu quero que você caminhe conosco e não se canse de caminhar. Nós vamos conhecer pelo menos dois grandes bairros e mais alguns municípios aqui em torno da cidade de Belém e vamos ver o que está acontecendo com a igreja e como é bom a gente poder ter comunhão, visitar, ver onde os irmãos vivem, tomar café com eles e perceber que Deus está fazendo grandes coisas. Vamos lá. Estamos no município de Ananindeua, cidade que fica ao lado da capital paraense. O motivo foi conhecer o trabalho feito pela Assembleia de Deus neste lugar. O primeiro templo a ser visitado fica no conjunto Cidade Nova. Anny foi a primeira a chegar. A glória do Senhor vai ser derramada neste lugar e eu estou na expectativa porque é algo novo em nossas vidas e eu creio que é para honrar a glória do Senhor Jesus. Às oito horas da manhã, mesa aposta para a comunhão. Na casa do pastor Francesco, tempo para compartilhar as experiências de coordenar o trabalho nesta área desde 2011 e a vinda da Itália para o Brasil. Após o café da manhã, comunhão também no Templo da Cidade Nova 2, ainda pequeno, mas já com projetos para ampliação. Na frente do templo, a oração abençoando moradores e a obra neste lugar. Abençoa cada morador que nem sabe o mesmo onde nós estamos, mas está nos escutando agora. Que eles sintam, Senhor, que Tu estás com eles e estás conosco, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Seguindo na Maratona Missionária, chegamos ao Templo da Cidade Nova 6, bem localizado e com boa estrutura. Aqui, mais abraços e a comunhão entre os irmãos. Abençoa o pastor Sandro, sua esposa, sua família, todos os seus auxiliares, todos os cooperadores, cada criança, cada irmão que aqui, Senhor, se concreve. E eu espero, em nome de Jesus, que esse crescimento seja um crescimento vindo de Deus mesmo, porque muitas almas estão sedentas e precisam desse Evangelho. E esse Evangelho só pode ser alcançado dessa forma. Nós fazendo essa maratona e levando de casa em casa, de comunidade em comunidade, de igreja em igreja. No bairro do Paá, conhecemos o Templo da Avenida Rio Tapajós, em fase de acabamento da Reforma. Aqui, a recepção foi feita pelo coral de mulheres, Guerreiras de Cristo. Mãos dadas e um círculo de oração se formou para abençoar o bairro. Está bem alto. Deus abençoe os moradores do bairro do Paá. Vamos lá. Deus abençoe os moradores do bairro do Paá. Caminho longo até o Templo da Avenida Porto Grande, fundado há dois anos. Dona Neide estava por aqui quando tudo começou. Quando eu cheguei aqui, inclusive, era aquela igreja de madeira, bem pequenina, o chão, assim, não tinha nada, mas o nosso Deus, né, que é poderoso, enviou o seu servo, né, o pastor que está aqui, e rapidamente foi levantada esta igreja. E eu gosto muito daqui de tudo, né. Aqui encontramos um povo animado e o testemunho da Laís. Com apenas 22 anos, ela é líder dos jovens, da Escola Dominical e é a tesoureira do Templo. Atividades que ela desempenha com excelência e gratidão pelo que Deus tem feito em sua vida. Em 2011, eu passei no vestibular, em janeiro, quando foi em março, eu passei a odontologia, quando foi em março, eu descobri que eu estava com câncer na boca, né, um lugar que eu ia cuidar. Mas eu já servia ao senhor e ele me deu muita força para superar isso. A caravana seguiu pela estrada do Curuçambá. Apesar de fazer parte da área metropolitana de Belém, os moradores desta área sofrem com a falta de infraestrutura. O templo é pequeno, mas recebeu a doação de um terreno para ampliar. E na maratona missionária, até as formigas eram pentecostais. Vem pra cá. A formiga está subindo na perna, vamos orar antes que ela chegue em outro lugar, tá bom? É, mas é de fogo. Nem o formigueiro foi capaz de diminuir a satisfação de conhecer a obra do senhor, feita na estrada do Curuçambá, onde finalizamos a primeira maratona missionária em Ananindeua. No lugar como esse é que a gente vê a utilidade, a finalidade para que Deus nos levantou. É uma lembrança de como foram os princípios nossos, os começos nossos. Para nós é maravilhoso porque não é de outro dia que o pastor presidente visita a congregação assim. Nós começamos aqui, é um lugar que muita gente não teve que vir aqui para trabalhar com o missionário. Aqui o pastor fez um bom trabalho. Pequeno, humilde, mas estamos presentes. Mas é um bairro aqui, é um hospital da arma. Muita gente, auretou aqui, vem para se aconselhar, tem um lugar para ele adorar. Parabéns. Parabéns então aí, pastor Francesco e todos os pastores da Cidade Nova, do Curuçambá, uma área tão carente, tão necessitada, mas a igreja do senhor não se esquece. Onde tiver uma pessoa precisando de Deus, aí nós vamos e não só vamos, aí também ficamos. Às vezes sem poder de algum modo ter nenhum resultado. E não é o que buscamos, econômico, mas com muitos resultados espirituais, sociais e culturais. Eu quero que agora você se desloque comigo para a gente visitar mais um outro bairro da Cidade Belém e dois municípios ao redor da Cidade de Belém. Vamos lá. Bairro da Pratinha, periferia de Belém. Aqui vivem mais de 22 mil habitantes. No último sábado, o local fez parte da primeira maratona missionária do mês de setembro. Em visita ao bairro, a igreja pôde conhecer a comunidade da passagem da ilha. A comunidade ribeirinha fica às margens da Baía do Guajará. Segundo moradores, a TV Boas Novas foi a primeira emissora a mostrar a realidade da passagem da ilha. Lugar habitado por 70 famílias. Em uma caminhada pelas pontes da comunidade, problemas como a falta de saneamento e qualidade de vida são comuns. Há cerca de um ano, a equipe da TV Boas Novas esteve aqui no bairro da Pratinha para conhecer o trabalho que a Igreja Assembleia de Deus realiza na comunidade passagem da ilha. Hoje, nós retornamos aqui neste lugar para registrar a chegada de um novo tempo. Brevemente, aqui neste lugar, será construído um novo templo da Assembleia de Deus. Com a obra concluída, a igreja poderá expandir os trabalhos sociais e evangelísticos pela comunidade. Grande Deus, nós queremos te agradecer, o nome santo de Jesus, a oportunidade feliz de nesta manhã estarmos aqui, começando a nossa maratona missionária, neste lugar simples, mas de pessoas tão queridas. Depois do bairro da Pratinha, foi a vez de Águas Lindas, município de Ananideu, a receber a maratona missionária. No templo da Assembleia de Deus Rua da Paz, o templo recebeu a liderança da igreja com uma mesa de café da manhã. É a minha comida preferida. A minha comida é essa aqui. Na casa do pastor Fábio Matos, uma conversa sobre as ações da igreja no bairro. Durante a visita, a igreja pôde acompanhar a reforma do local, onde a congregação vai desenvolver trabalhos com as crianças, o Espaço Kids. A igreja Águas Lindas é uma igreja que o Senhor Jesus nos deu grandes vitórias e que o Senhor Jesus tem feito grandes coisas. O Senhor é o nosso foco, o Senhor nosso Jesus é o nosso Deus e nós continuamos servindo. Águas Lindas é do Senhor. É a igreja, Senhor! É a igreja, Senhor! De Águas Lindas, a maratona missionária chegou a Benfica, município de Benevides. Mesmo distante da capital, o templo consegue cumprir o ID e alcançar a comunidade. Aqui, a alegria e satisfação em receber a liderança da igreja estavam no sorriso e nas palavras de quem faz parte dessa igreja. Estamos muito felizes aqui com a presença dos nossos irmãos, com a nossa pastora, nosso pastor-presidente. Jamais pensei deles virem até aqui, mas como vocês sabem, o pastor sempre vai atrás das ovelhas. E o nosso pastor está aqui, longe como é, distante, mas ele veio até aqui. Em frente ao templo, as orações eram pelo crescimento das obras de Deus nesse lugar. A maratona seguiu pela BR-316, rumo a Santa Isabel, município com cerca de 60 mil habitantes. Aqui, a Assembleia de Deus possui três templos. O da Praça da Bandeira, localizado no centro do município, o Templo da Rua Giovanni Brocardi, existe há três anos. Para chegar até o templo, é preciso enfrentar ruas de difícil acesso. A última igreja a receber a maratona missionária foi o Templo da Passagem Deus é Fiel, nome que caracteriza a fé de quem faz parte da igreja. Que a tua unção não falte sobre os pastores e líderes e pregadores, senhor, desse lugar. O templo possui cerca de 30 pessoas, tem estrutura simples, sem muito conforto. O chão é de terra batida, mas nada disso diminui a importância dele para pessoas como Dona Maria de Fátima. A gente está ainda lutando para levantar essa igreja, mas eu creio em Deus que a gente vai, breve a gente vai ter no ver a nossa igreja como a gente tem vontade. Bruna faz parte do Ministério de Louvor. Por meio da obra evangelística da igreja, espera poder alcançar mais vidas para Cristo. Temos a vontade de ganhar mais almas para Jesus e adorar o Senhor mais ainda, verdadeiramente, de todo o coração. Nós amamos esse templo, nós amamos Deus, nós somos loucos e apaixonados por Jesus. De Belém até Santa Isabel foram percorridos cerca de 60 quilômetros. Nos seis templos visitados, a liderança da Assembleia de Deus foi recebida com sorrisos, apertos de mão, abraços, louvores e orações, em agradecimento por tudo o que Deus tem feito e ainda vai fazer. Agora é hora da gente ouvir a mensagem. Mas antes eu quero agradecer também a todos esses líderes, pastores, a vocês que estão comigo nesse culto. Você está vendo os desafios que todos nós estamos enfrentando, de fazer com que pessoas possam ter acesso ao amor de Deus, um lugarzinho onde possam se juntar, cultuar a Deus, se desenvolver social e culturalmente. E eu quero que você dê uma olhadinha, aí estão as contas bancárias, porque é muito provável, eu tenho certeza que você foi tocado e dizendo assim, poxa, eu queria estar lá, mas você não pôde estar. Você está sendo tocado e dizendo, eu quero ajudar, eu quero participar, é disso que eu gosto. Você pode estar dizendo assim, poxa, eu não imaginava que a igreja em Belém, tão grande como é, ainda se preocupasse com coisas assim, tão simples, mas é verdade. E tão pouco você diria assim, eu imaginava que o pastor Samuel ficava só no estúdio de televisão e no gabinete dele. Pelo contrário, é onde eu menos fico, porque a inspiração vem desses desafios. Uma igreja grande, mas sempre começando algo novo. Então, agora mesmo, você pode aproveitar e fazer duas coisas. Uma, ajudar a Rede Boas Novas, porque ela é quem faz chegar até você emoções e experiências como essas. Aí está o endereço, você pode se tornar um semeador sustentador da Rede Boas Novas para que ela continue cumprindo essa missão. Em segundo lugar, se você quiser participar da construção desses templos, do início dessa obra, também você pode fazer a sua contribuição. É só anotar e pode fazer a sua transferência bancária. Vamos então refletir sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Quando nós temos poder de Deus para desprezar o pecado que não presta, para sair de casa e não ficar na esquina bebendo, na toca de fumo, passando para comprar craque ou maconha, numa prostituição enquanto a esposa está em casa, ou o marido está em casa, e a gente vem para a igreja, e todos vocês que estão aqui já estão pensando, e quem não está vai pensar, pastor, quando o senhor terminar aqui, vou sair para casa, vou passar e vou comer um pedaço de pão, de pizza, de alguma coisa com minha esposa e meus filhos, nós vamos dormir, vou beijar minha esposa, hoje vai ser uma noite boa manhã, se Deus quiser, eu vou deitar, dormir e acordar, porque o senhor me sustenta, e eu vou trabalhar, e vai ser um momento de bênção, Satanás não gosta disso, quem está infeliz não gosta disso, e eu estou chamando você aqui para a gente celebrar a vida, Deus é a vida, Deus é amor, e a descrição da Bíblia é exatamente essa, ver se você coloca, confia no senhor, faz o bem, habita na terra, e te alimenta dela, e te alimenta da verdade, agrada-te do senhor, e ele vai cuidar, e ele vai conceder, os desejos do teu coração, entrega teu caminho ao senhor, na hora que tu estás querendo tirar, na hora que tu estás querendo sair, volta para o eixo, entrega, os teus destinos, a tua direção, entrega a Deus, como diz a Bíblia Sagrada, entrega o teu caminho ao senhor, o que quer dizer isso, põe a tua vida na mão do senhor, confia a tua vida na mão do senhor, confia nele, e o mais ele fará, depois de você começar, por esses princípios, que são, confia no senhor, faz o bem, habita na terra, é o teu lugar, é para você, essa terra não é tão ruim, quanto as pessoas querem dizer não, e se você acha que ela é tão ruim, até hoje, você não pediu para morrer, e se eu convidar hoje aqui, quantos querem morrer, agora, e vamos fazer uma oração para você morrer agora fisicamente, eu aposto que não vem ninguém, todo mundo está lutando para viver, e viver um pouquinho, mas, que extraordinário, a descrição do senhor Jesus é essa, Deus, a Bíblia, Jesus, o Espírito Santo, está faltando confiança no senhor, para você descobrir, a essência, o valor, o tesouro, a significação, desta vida, que está dentro de você, que está comprimida, oprimida, pelo que você vê, pelo que aconteceu com o seu pai, com a sua mãe, com o seu vizinho, e você pensa, que isso é que é o destino da vida, não é, confia no senhor, faz o bem, habita na terra, e te alimenta dela, e te alimenta da verdade, entrega a tua vida, o teu caminho ao senhor, faz isso, e você vai descobrindo, você vai garimpando, você vai vendo, que existe mais alguma coisa, ele satisfará os desejos da tua alma, e do teu coração, entrega o teu caminho ao senhor, confia nele, por mais ele fará assim, a Bíblia descreve a vida, eu participei de um, de um instante, e eu achei muito interessante, que se discutiu um pouco, sobre essa questão de vida, e uma das pessoas, que lá estava, ficou intrigado, nessa discussão, intrigado, como ele dizia, ele falava um pouco, sobre a vida, ele dizia assim, eu fico muito, intrigado, na nossa linguagem aqui, invocado, por quê? porque quando a gente vai, num cemitério, ou quando a gente lê um livro, a gente olha, e diz assim, por exemplo, eu, Samuel, eu nasci em 57, ainda não tem um tracinho, e não tem a data, em que eu morri, pode ser amanhã, mas não tem, mas muitos outros tem, homens e mulheres importantes, e todo o tempo, e tudo quanto nós fazemos na vida, a gente representa, quando morrem os livros, e a história, com um tracinho, um IF, 2010, 2010, nasceu, por exemplo, nosso querido, político, Eduardo Campos, 2014, um tracinho, de quando ele nasceu, eu não lembro bem, mas acho que foi em 1960, era mais novo que eu, a 2014, a vida se foi, que significa, um tracinho, um IF, tudo quanto aconteceu, tudo quanto fizemos, é representado, pela brevidade, de um traço, de um IF, nós precisamos, usar muito bem, a vida que Deus nos deu, aliás, nenhuma outra pessoa, nos deu, e nenhuma outra pessoa, nos garante a vida, que não Deus, papai e mamãe, não garantem, não foram eles, que nos deram a vida, quando muito, eles num gesto de amor, e de uma convivência, de amor, disseram, se vier, ótimo, e hoje, a maioria é, tomara que não venha, mas jamais fizeram, nós estamos vivendo, no Brasil, uma situação, tremenda, e horrível, de um dos cientistas, brasileiros, de como ele aproveitou, o ensejo, a fome, a gana, de pessoas, de produzirem, de acalentarem, de gerarem filhos, ficou milionário, segundo diz, eu não quero julgar nada a ninguém, e pessoas, quase que, que mortas, indignas, para ver se, conseguia, uma vida, um dia, um bebezinho, no colo da mãe, quão importante é, e a gente, vivendo esses dias todos, e fazendo de nossos dias, o que, como se não fossem, tão importantes, agrada-te do Senhor, confia nele, habita na terra, pratica o bem, alimenta-te dela, o que que a gente pode fazer, se a vida é tão breve, nós podemos fazer muitas coisas, e um bom conselho, é ocuparmos a nossa vida, com algo que importa, com algo que é interessante, com algo que valoriza, com algo, que nós dissemos assim, quando chegar o meu dia, eu me utilizei, de todos os dias, que eu vivi, para fazer, o que de melhor, eu podia fazer, naquele dia, pode ser até, que muita gente, viva frustrada, só dizendo, se eu viver, eu vou fazer, isso, mas quem não faz, com o que tem, não fará, com o que não tem, aliás, a Bíblia, discute isso em Tiago, e a Bíblia, em Tiago, trata isso, de um modo muito sério, oh, vós, que dizeis assim, no ano que vem, amanhã, negociarei, casarei, farei isso, e farei aquilo, diz Tiago, quem sois vós, para dizer assim, farei isso, e farei aquilo, disse Tiago, por que, não dizem assim, se Deus, quiser, não só, viverei, quanto, estudarei, trabalharei, negociarei, casarei, formarei família, olha a diferença, um pouquinho, só da diferença, pode dizer, pode, mas a frustração, virá, e as pessoas, dizem, tantos sonhos, interrompidos, tantas coisas, feitas, Tiago diz assim, digam, se Deus quiser, eu vou viver, e vou fazer mais, mas se a minha vida, se encerrar hoje, eu fiz dela, o melhor que eu pude, até o dia de hoje, hoje, eu aproveitei, Deus pode confiar em mim, por isso, então, vamos, usar a vida, que temos jovens, irmãos, irmãs, e usar a vida, para algo, que seja uma boa, uma boa causa, seja uma boa, uma boa ideia, uma boa ideia, a primeira boa ideia, é viver, não é? É viver, viver, é uma ótima ideia, é por isso, que a gente se defende, quando vem alguém, a gente, se um cachorro, vier morrer, a gente sai, se alguém vier nos agredir, sai, aqui no Brasil, até, se alguém vier nos matar, e nesse momento, alguém matar, quem vem nos matar, não é crime, é legítima defesa, da vida da gente, viver, é algo pelo que nós devemos lutar, viver, é um bom projeto, cada dia, é bom viver, uma outra coisa bonita, por exemplo, estudar, um grande projeto, quem não estiver estudando, e não está com folga aí, ou tiver uma brechinha, estudar, conhecendo um pouco melhor, se preparar um pouco melhor, é um ótimo projeto, quem diria que não é, trabalhar, é um lindo projeto, mais do que necessário ainda, ter o sustento, digno, ninguém fica feliz, vivendo, sob os auspícios, de outra pessoa, porque não tem habilidades, ou condições, para trabalhar, para si mesmo, todos gostariam, de fazer alguma coisa, então, quando você estiver trabalhando, e o trabalho lhe parecer duro, aproveite, porque tem muita gente, que estaria sorrindo, trabalhando, no lugar que você está, mas está no hospital, está numa casa aleijada, está numa cadeira de roda, como temos aqui, pessoas que estão aqui, pergunte delas, se elas diriam assim, ah se eu fosse você, e eu tivesse chance, de fazer esse trabalho, eu ia fazer com muita felicidade, eu ia fazer com muita alegria, trabalhar, formar família, um projeto extraordinário, nós dizemos aqui, sempre, qualquer livro evangélico, família, projeto de Deus, na verdade família, criação de Deus, invenção de Deus, para a gente, para a nossa felicidade, coisa mais feliz, que se tem nesse mundo, é a família, são os parentes, é com quem, nós nascemos, são os que cuidam da gente, quando nascemos, que nos dão alimento, que não nos deixam sofrer, que nos cuidam, que nos aceiam, que nos limpam, e quem viver muitos anos, e não puder cuidar de si mesmo, só a família, ou então, tem que se pagar muito caro, alguém, para cuidar, até a hora da morte, família, isso para pensar, nos dois pontos extremos, agora imagine, a família, o jovem, e a moça, recém casado, cheio de ideais, de sonhos, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que é como o sol, que sai dos seus aposentos, a percorrer o seu caminho, de um ponto, a outro da terra, ninguém foge, a sua luz, o seu calor, assim é um noivo, sabe o que a Bíblia diz? Provérbio, analisando a família, disse assim, tem três coisas, que eu não entendo, aliás, quatro, que eu não compreendo, ele disse assim, naquela época, eu não compreendo, o caminho do navio, no mar, no oceano, para onde é que vai, aquele navio, no oceano daquele, eu não consigo entender, como é que uma serpentezinha, numa rocha, tão grande, ela sabe achar, o buraquinho, o caminho, eu não consigo entender, isso. Bom, muito bom a gente ouvir, a Bíblia, a palavra de Deus, ser tocado no coração, seja pelas músicas, seja pelas experiências, como você acabou de ver, e eu espero que sua vida, tenha sido tocada, que você tenha sido, abençoado, e eu quero, eu quero orar, junto com você, me dê sua mão, para que a gente ore junto, Senhor, o voz da Assembleia de Deus, é sempre um culto, que rompe fronteiras, e chega, até onde alguém, está precisando, seja no hospital, seja na prisão, seja numa palafita, seja numa área rural, seja, na beira de um lago, ou até mesmo, nas grandes metrópoles, pessoas, são pessoas, e nesta hora, eu oro com esta pessoa, que está te pedindo ajuda, está te pedindo graça, está te pedindo, Senhor, socorro, faz isso, Senhor, devolve alegria, perdoa os seus pecados, recebe, Senhor, nos teus braços, ó Deus, e enche esta pessoa, de ânimo, de fé, de vida, responde sua oração, para que ela possa viver feliz, para que ela possa, Senhor, te servir, para que ela possa cumprir, Senhor, o seu papel, junto a sua família, e junto a sociedade, abençoa seu trabalho, abençoa, Senhor, todos, as famílias, que estão conosco agora, nós te agradecemos, porque tu sempre nos ouves, amém, a paz do Senhor, até o próximo Voz da Assembleia de Deus. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.